Olha assim, mano, dá uma palestra aí, para a galera de você, você vai entender, vai chorar, vai na palestra de carro, viu meu pé? Este é o CD, quem é o R, eu sou o volume 23 Mas chega agora e já esquece, tu não me merece Faz o jogo de novo, tô revertendo a situação, que quando escolhi a parte do paredão Eu tô chegando e prepara seu coração, pois se prepara que hoje a noite eu vou pro R, eu vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro R, eu vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vida em uma graça Acesse o canal do Império do Som no Youtube e no suamusica.com e curta o melhor do Wagon Cê vai achando que isso te perde, mas chega agora e já já esquece Tu não me merece mais o jogo de novo, tô revertendo a situação, que quando escolhi a parte do paredão Eu tô chegando e prepara seu coração, pois se prepara que hoje a noite eu vou pro R, eu vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro R, eu vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar 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 A CIDADE NO BRASIL